O projeto que implanta o orçamento impositivo em Pato Branco vai determinar a execução obrigatória dessas sugestões de aplicação orçamentária dos vereadores. Os vereadores estão avaliando o projeto, segundo o presidente do Legislativo, Vilmar Macari. Os ganhos são muitos, veja bem que se eu visitar um centro de educação infantil e lá tiver a necessidade de um ar-condicionado, eu posso colocar esse, destinar parte do recurso que eu tenho à minha disposição para que seja adquirido o ar-condicionado dentro de uma emenda impositiva. Só que temos que ressaltar que a emenda impositiva, ela será cumprida pelo Executivo desde que haja realmente a necessidade de ser aplicado aquele recurso dentro daquele estabelecimento. Pela proposta, cada vereador teria direito a 1% do orçamento do município, mais 1% para a bancada por partido. Neste percentual, cada vereador terá direito a utilizar 400 mil reais por ano em emendas impositivas. O prefeito Augustinho Zucchi comentou o projeto, dizendo ser uma prerrogativa do Legislativo, mas que de nada adiantará se o município não tiver caixa. Nós já temos o orçamento impositivo, nós somos obrigados a aplicar determinado percentual na saúde, que aliás aplicamos muito mais na educação. Nós temos um limite para aplicar com relação ao pessoal. Então, veja, orçamento impositivo ou não, ele só existe se a Prefeitura tem condições financeiras.